Gente, nós estamos aqui, a gente vai fazer uma festa surpresa com meu esposo E vocês vão acompanhar um pouquinho da arrumação aqui da festa Agora a gente tem as bexigas Eu escolhi o tema da festa azul, gente Tudo eu comprei azul, vou mostrar aqui pra vocês as forminhas dos doces, ó Tudo azulzinho, ó, e eu comprei o tapetinho branquinho Olha que lindo esse aqui de florzinha E aí a gente vai colocar os balões ali no teto Por enquanto a gente só tá enchendo as bexigas mesmo Vou pegar o pitilho e vou amarrar pra vocês verem O quão que fica Eu acho que já tá bom, né? Aí aqui, pessoal, ó, eu comprei o pitilho E assim, ó, mãe, nem vai me ajudar A gente pega, ó, um tamanho legal pra ficar pendurado Então não pode ser muito grande, né? Acho que desse tamanho que tá bom Aí a gente corta assim E aí a gente vem a amarra da bundinha Tá vendo? A bundinha da... Da bexiga Aí vocês podem dar de um nozinho Pra ficar bem freso mesmo Ó, pessoal, eu já amarrei Agora a gente vai colocar no teto E pregar assim com fita crepe É só colocar uma fita crepe aqui E colar no teto E vai ficar assim Olha que bonitinho Assim? Não é assim É como se tivesse pulando, entendeu? Então a gente vai fazer isso em todas Fica super bonitinho, gente E uma coisa que eu acho super interessante É porque você economiza Porque pra dar esse efeito De verdade Você tem que encher a bexiga com gazelle E gazelle é muito caro Então não compensa, né? Tem vezes que a gente tem que economizar Pra gastar com outras coisas Então essa é uma forma de você economizar E deixar a sua peça super bonitinha também Porque tem um charme Vocês vão ver na hora que eu terminar Que eu colocar no teto no mesmo tanto Fica legal Aí aqui, ó A gente vai colocar Um pedacinho Pra fita Aí a gente vai tipo Uma bolinha assim, ó Pega a bexiga E cola aqui na bundinha dela Em cima da cabecinha Aí eu vou colocar Acho que aqui, né? Tipo nesse O que você acha? Ou de lá pra trás Olha, o que você acha? Olha, o que você acha? Olha, o que você acha? Não dá pra mais Os bastidores, olha Os bastidores El apostidores Tem outras O que você acha? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal